Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, satisfação enorme, muito prazer, eu sou a família, rapaziada, fizemos aí a Ilha Roosevelt em dois caras, full aparelho, isso mesmo rapaziada, missão lendária com apenas dois caras, eu e o Jaltinho, vou dar um salve aí pro Jaltinho, rapaziada, é o seguinte, tem muita gente que tá começando agora e tá dando um salve pra fazer as raids, pede ajuda até pra fazer a própria lendária, rapaziada, é o seguinte, Hoje tenham, tá, a build aí de aparelho, meu, essa build é muito forte, hoje você consegue farmar qualquer missão aí no mundo aberto, você consegue ir no Aps, você consegue fazer raid com essa build, tá, tem missões ali na raid que é muito importante é uma build de aparelho, que tem mecânica que a gente utiliza as builds de aparelho, missão lendária mesmo, mano, a missão lendária fica muito fácil, você com quatro caras ali, De missão, no caso ali com a build de aparelho, no caso dos caras, é um pouco mais complicado, porque pra você ganhar área, é muito difícil, é muito drone, muito granadeiro, e aí fica um pouco complicado, mas jogando em três, quatro caras, as missões ficam muito fáceis quando vocês estão jogando de aparelho, beleza? Então rapaziada, eu vou atualizar depois dessa build aqui no canal, ela tá quase furto, quase deixando ela 100% o fugo, falta pouco, então eu alterei algumas peças, e ela ficou muito mais forte, coloquei um pouco mais de dano de arma, Porque hoje você não utiliza só os aparelhos, você também atira pra bufar as suas habilidades, beleza? Então, por isso, hoje, a build de habilidade, tá, danos de habilidade, é uma das melhores builds que a gente tem no jogo, então rapaziada, espero que gostem, vou deixar aqui com vocês a gente fazendo a ilha, tá, modo lendário, Apenas eu e o Joutinho fazendo, dois doidos aí, jogando de madrugada, então rapaziada, satisfação enorme, muito prazer, eu sou família, espero que gostem, já deixa aquele like monstro pra fortalecer, Se você não é inscrito do canal, já se inscreve aí, pra você não perder mais nenhum vídeo, pra não perder mais conteúdo, e se quiser fazer missões unidades com a gente, rapaziada, já deixa aí na descrição, Dá um salve quando a gente estiver fazendo as lives, que aí você participa com a gente, beleza? Então rapaziada, satisfação enorme, fiquem todos com Deus, tamo joto, e é nóis familiar, Só agradece! E aí Vou trocar no clínico aqui, graças Eita, é tão perigado Pica! 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 E ai Sniper? Ele correu pra lá pra baixo Vai ter que entrar do que jeito Da volta! Da volta! Vou superá-la aqui que senão a gente vai chamar o ZNPC lá em baixo. Tá rodando não, tá paradinho lá. Tem até um kit embora, velho. O problema é o cachorro, hein, Jota. Ah, vou ficar aqui mesmo. Vamos desnegar. Cadê o Dog Shao? Sortei os meus drones e a minha habilidade nele, não tava vendo pra você não tá vindo. Peraí, Sniper. Pelo menos que liga ela passar. O cachorro morreu? Morreu. O pai de nós morreu. Vai. Vai. Debrou lá na Sniper. Dozeiro aí. Vai. 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 A vagaba tá lá em cima Deu o drone lá Deu o drone lá Deixar as habilidades torretas na porta aqui Vamos voltar lá Que nem é que segura o drone com a gente Vamos lá O médico já pelou já Vamos lá Vamos lá O decópio se eu tiver vindo você quebra a torrentinha A minha já quebrou Tá lá ainda Tá de hardware? Tá de hardware? Não pô Mas no momento ele tá votando em 9.9 Os PRC tá quase tudo no máximo A bolsa médica lá Tá vindo os primeiros Os primeiros helicópteros aí Já vamos focar todas as nossas habilidades nesse médico que vai descer aí Puta, é pior que tem um ali Matou aquele, mas foca no outro Boa Será que é porque a gente tá em 2 e não veio o médico? Caiu lá do outro lado Não, fofão caiu lá Ah, foquei nisso Vai vir no outro, hein? Eu acho que será que o médico vem nesse aí agora? O healerzinho Tá Tá nesse aí, ó Foca no healer porque se ele colocar a caixinha aqui vai foder tudo, mano Ai, ai, que mulher Caralho 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 Ui, é um, 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 um só Quase morri um dia lá Ah, vou testar E aí Nem solta o Ah Tá aí Aí não Pegou o sangramento dele? Tinha caído no sangramento dele? Uhum. Fiquei só na rapa do carro. Poxa. Poxa. Vai sair mais, encosta nesse aí. Poxa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse cara quebrou antes. Vou soltar meu drone nele de novo. Já que ele veio aqui pra frente, se fudeu. Vamos lá. 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 Ai, caiu. Vamos lá. 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 vamos lá pra cima, pode sobe mais se o fofão, os corredores passarem não vai dar nem tempo da gente correr vamos ficar daqui deixa eu ficar daqui vai, fica daí eu fico daqui tá conseguindo tirar do fofão daí? o corredores passam my fofão, my morreu será que é só o médico? o drone não, a torre está lá dentro será que é só o chifrudo aí? deve ser, né? não 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vai lá na frente a calvete pode acelerar aqui? pode vai lá na frente e o outro tá vindo pelo contrário cuidado Tá vendo pela direita sua. Posta na frente. Vazada aqui. Vazada aqui. Tem mais dois do lado direito. Tem aquele stunado lá em cima. O cabelo está levado. Falta um camunhão. Nossa. Vambora. E volta lá para o buraco. Direita. Pronto. Pronto. Puta. Vixe. Vai. Tem alguém na frente aí? Não. Mas nem vem. Não. Ah, carai. Tem um cara aqui doido. Pula. Eu falei para você não entrar. Para você não vir. Vai para dentro. Vai para dentro. Eu vou voltar. Não. Eu só gastei uma coisa. doido mesmo. Vai para fora. Ela tem que ir de dano mesmo. Porque ela corre pelo lado. O drone não quer ir lá atacar. É. Tem que ir de dano mesmo. Tem que ir de dano. Tem que ir de dano. porra. Porra. Para não doido. Olha isso. É. Louco doido. Vai daqui fila da puta. Uhum. Os dozeiro vindo. As bolinhas eu joguei, mas Não achou ninguém Cuidado, hein? Não vai ficar muito junto não, que servei uma granada Joga a bolinha só Pula! Que bagulho não pula? Meu boneco morreu aqui em cima, eu acho Eu nem consigo te erguer Tá entre o vão do buraco e o coisa Eu vou fazer igual você fez Com uma colmeia e gastar uma carga só Agora caiu Chifrudo Pega como é, velho Isso Apesar que fica com ela aí Eu vou subir e vou tentar Jogar as bolinhas ali Puta, o tempo tá fechando O tom é um gelto Aqui eu trotava pelo drone Por minha também Erregando a ultima comédia Uhum E agora fechou o tempo E a habilidade não pega o granadeiro Mano, o que tem vivo aqui ainda, bicho? Acabou Acabou não, tem alguma coisa a vir pra gente É o sniper, não é? É o sniper A bolinha voltou Ela mesmo, dá pra ver só a lanterninha O drone não vai, bugou aqui Pra bala, mano Aí Uh-huh O tempo tem que ficar bom Porque senão vai Bego de rote E aí Vamos lá. O parceiro está lá, é foda, Jota. O parceiro está lá. Está vindo para frente de um barco. O parceiro está lá. O parceiro está lá atrás do barco e ele subiu para frente. Só mais um tiro de sniper e morre. E agora, Jota? Vai colocar build de dano... Um dano em um médico, sei lá. Um dano em um médico ou um dano em um aparelho? Um dano em um médico ou um dano em um dano em um bicho. Fala rapaziada, muito obrigado Por você estar acompanhando o nosso conteúdo Até esse momento, espero que você tenha gostado Rapaziada, nesse momento agora Infelizmente a gente teve que trocar de builds Porque pra enfrentar os dois drones Full aparelho A gente ia demorar bastante Então eu coloquei uma build de médico Já o time foi com build de dano A gente conseguiu passar muito mais fácil dessa maneira Infelizmente os NPC só iam vir quando a gente pulasse E a gente tem que pular E ficar lá dentro do barco Então por isso uma build de médico e uma build de dano Pra gente estar conseguindo eliminar Mas a missão todinha foi feita praticamente De build de aparelho Full aparelho Drone e torreta Eu espero que vocês gostem Logo mais eu vou trazer as builds pro canal atualizada Tudo certinho E família, já vai deixando aquele like e mostra Já vai se inscrevendo se você não é inscrito no canal Que assim você não perde mais nenhum conteúdo Beleza? Então família, fiquem todos com Deus Forte abraço Tamo junto E é nóis Tô ligeiro com as coisas Se alguém se inventar de subir de um barco Sobrecarga hein Que vai acabar a coisa Tem um cara nas costas aqui Ah não, é o drone que tá voando Sem colmeia não bota a cara Tem um cara invadindo aqui Queaz e o drone retreat Não incapaz Todos Nan pontos Quantos 5 18 20 21 22 23 Fica no cu, filha da puta Acabou com ele, gato Tomei no chão Vamos, gato Vamos matar essa porra logo Vamos matar o outro Tomei no chão Tomei no chão Tomei no chão Deixa eu renovar a habilidade Tem que eliminar mais um pouco, eu acho Aí ele vem Lá em cima já, eu tô lá na montada Acabando a munição da escopeta Vou até tirar pra deixar pro boomer, mano Tá vindo, jato Solta a isca na porta lá Boa Tomei no chão Tomei no chão Eu achei na esquerda, lá na montada, lá em cima na montada, de novo Acabou a munição Acabou a munição Tem alguém querendo subir aqui pelas... não, o Roxana tá... É um drone É um drone me levantando todo mundo Montada... Tenta, tenta matar um cara na frente, aí... Tentando matar um cara na frente aí, que uma hora ele aparece aqui pra tentar levantar alguém Sobre a carga. E nunca. Vamos lá. Vai ter um traidor pra ver. Traidor, nossa, foi a rota aqui em casa. Quanto tempo a gente fez isso aqui? Mais de uma hora? Uma hora e cinco. É rápido que aquela hora que a gente fez em quatro. Bem mesmo, mas é NPC, né? Mas... E aí... E aí... E aí... E aí...